E aí pessoal, gravando a minha falionopis na semi-hidroponia Vai ser um vídeo bem curtinho, ver se eu consigo colocar ele aqui, mas estou com medo do vaso cair Ele está muito enraizado, olha, está muito lindo, olha a raiz, tudo enquanto é jeito Olha, arte floral Olha quantas raízes na semi-hidroponia Olha, agora vou colocar ela no lugar e continuar gravando Cuidado para não quebrar as raízes, gente Ai meu Deus Olha pessoal Na semi-hidroponia, todas elas estão na semi-hidroponia Olha, que coisa mais linda O vídeo não ficou nessas coisas não, porque pesou na minha mão O vídeo não ficou nessas coisas não, porque pesou na semi-hidroponia